O ex-presidente Bolsonaro está atuando por uma bancada... Olha aí, Bolsonaro quer mega bancada anti-STF no Senado em 2026. Ele está convencendo os senadores de mandato a buscarem a reeleição em vez de tentarem outros cargos, professor. Olha, Amadeu, a gente tem que reconhecer uma coisa do Bolsonaro. Bobo ele não é. Ele não para de se deslocar pelo Brasil. O processo eleitoral municipal terminou, ele continua em campo. Tem muita gente que parou, só quer voltar depois do carnaval, fazer política. Ele não. Nesse sentido, temos que ficar atentos aos seus movimentos, porque ele representa uma parcela considerável do eleitorado brasileiro. Nesse caso, ele está incentivando aos seus seguidores, nas 27 unidades da federação, há muitos deles, não concorrer o governo do Estado, quando já são senadores ou políticos importantes, mas manter, ficar como senador ou concorrer nas duas vagas que vão ser abertas agora em 2026. Vai ser renovado? Dois terços do Senado. E qual é o objetivo central do governo? É a questão que determina aqui a Constituição. Uma das funções exclusivas do Senado Federal é o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para isso, é necessário ter o coro constitucional de crime de responsabilidade de ministro, que é 54 senadores de 81. E ele vai seguir por esse caminho. Falar, nós vamos tentar obter, segundo o Bolsonaro, 54 senadores para fazer o que nós desejamos. O que é, em outras palavras, intervenção no Supremo Tribunal Federal. É isso, o Legislativo tem uma intervenção que vai determinar quais ministros eles querem ou não, como se os ministros tivessem sido sabatinados constantemente se eles façam ou não na prova. A prova é se adequar a um pensamento anticonstitucional, extremista, que bate de frente com a Constituição Cidadã de 88. Portanto, isso é muito importante. As pessoas não estão acompanhando. Os outros partidos estão discutindo outras questões, fazendo avaliações, e o Bolsonaro já está percorrendo o Brasil e já construindo. Veja no Distrito Federal um exemplo prático. A Michele Bolsonaro, todo mundo sabe, é candidata ao Senado pelo Distrito Federal. São duas vagas. E ela tem grandes chances, se a eleição fosse hoje, o Brasil, com toda certeza, ela seria eleita senadora pelo Distrito Federal. Isso pode se repetir nas outras 26 unidades da federação. e vai criar uma turbulência para o próximo caso do presidente Lula se reeleja, uma turbulência dos diabos. Porque é bom lembrar que eles fariam o presidente do Senado, o presidente do Senado é o presidente do Congresso, e aí teremos uma turbulência política enorme entre o Congresso e o Poder Executivo. Ou seja, eles percebem que a possibilidade da reeleição do Lula, o que eu não estou dizendo é uma novidade, é muito grande hoje. Ninguém sabe daqui a dois anos. Então, eles estão vendo um outro... Qual é o caminho? É tomar o Legislativo Federal, o Congresso Nacional, em especial o Senado. Note, por fim, que o Senado é um pouco mais tranquilo do que a Câmara dos Deputados, com a presença extremista. O que eles querem é transformar o Senado tão extremista como a Câmara. E aí poder fazer os pedidos de impeachment com a maioria de 54 senadores. Eu falei do STF, mas não só. Pode ser do STJ, e de outras funções. Em suma, é uma situação grave que a gente tem que ficar atento. Agora, o professor Vila falou aí, Ari, e o próprio Bolsonaro confirmou na semana passada que a Michele é, sim, candidata ao Senado. Então, nós temos o Carlos, vereador, se fala que ele pode ser deputado estadual no Rio de Janeiro. Exato. Agora, na próxima eleição. O Flávio vai buscar a reeleição dele, senador. O Eduardo, em São Paulo, pode ser candidato ao Senado. A Michele vai ser candidato ao Senado. O Jair Renan... Vereador mais votado. É vereador e eleito. Pode ser candidato a deputado estadual em Santa Catarina. Só ele que vai ficar fora, porque é inelegível. E a caçula que ainda não tem maioridade, né? Porque ele tem a caçula. Ah, é verdade. Não dá para ser. É, a ideia é essa. Na verdade, eu prevejo, viu, o professor Vila, a Poliana, Marta e a Amadeu. Eu não sou otimista, não, em relação à feição das casas parlamentares a partir da eleição, das eleições gerais de 2026. Eu acho que não há nada tão ruim assim que não possa piorar um pouco mais. No caso, eu acho que não vai ser pouco, não. Vai ser muito. O que eu antevejo é, e eu estou tomando como base, o Brasil polarizado de hoje e o resultado também das eleições municipais. Eu prevejo mais pautas antidemocráticas, mais pautas de costumes, mais extremismo, mais discurso de ódio. Ah, Arim, você é muito pessimista. Vai que a gente tem mais uma guinada para o centro, como nas eleições municipais. Eu acho que vai ser. De centro para extrema-direita. Não, e esse centro aí é muito direitão, Apoliana. É um centro direitão. Na verdade, é a direita que está indo ali para o centro, para tentar tirar essa pecha de ser um pouco mais à direita. Então, eles estão utilizando esse termo, os partidos têm feito isso, mas o comportamento extremista está em muitos deles. É a direita envergonhada da extrema-direita? É sobre. Seria isso, Apolicy? É sobre. Você viu o que ela disse ali? Não, você viu o que? Você disse. Atenção, socorro Sampaio.